Música Vou fugir desta metrópole à libertação Quis seguir algum caminho que me leve ao sul E nas manhãs do sul do mundo, pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos de serear Uh, pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua todo o coração Que mate esta vontade de voltar De voltar De voltar Luz Luz Só de ser um sonho louco, mas eu vou achar Vem em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua todo o coração Que mate esta vontade de voltar De voltar De voltar Não 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 Não